Olha só, já tivemos entrevistas, já tivemos giro de notícias e agora chegou a hora de falar do cenário do crime no Ocorrências Policiais dentro do Jornal VIP, que tem um time VIP de patrocinadores. Time VIP que tá passando aqui na telinha pra vocês. Eu quero meu time VIP de patrocinadores aqui já já, que esses são do giro de notícias, hein gente? Mas já já, agora sim, o do Ocorrências Policiais. Mês do Consumidor na Duff Pneus, aproveita, hein? O mês tá acabando. Energi Luz Design com 30% de desconto. A saúde da sua família em dia, exames lá no Laboratórios Hoffman. Ação premiada da Manecar Veículos e Consórcio, com vale compras de combustível. E falando em combustível, de qualidade é no Posto Chiquinho aqui no centro de Tijucas. Os patrocinadores vão passando aqui e eu vou trazer as principais informações do cenário policial pra vocês. Olha só, ontem, policiais tiveram que se embrenhar em uma área de mata pra conseguir pegar dois traficantes. Eles fizeram uma campana, a gente vai trazer imagens pra vocês. Eles fizeram uma campana lá no município de Itapema, após algumas denúncias de tráfico de drogas. E o autor seria um homem já bastante conhecido pela polícia. Então, os policiais, por volta das 23h15, já noite, bastante noite, bem escuro, se embrenharam no mato e encontraram um suspeito lá na rua 438, ao lado da Conasa. E foi possível ver ele fazendo duas vendas de drogas. Logo, ele foi abordado e correu pra um banhado. Mas ele foi alcançado, ele e o seu comparsa foram presos. O comparsa dele era o responsável por guardar o dinheiro. Foram apreendidas 37 pedras de craque, que são essas que aparecem aí na imagem, e também 63 reais em dinheiro. E foi descoberto que o ponto de venda de entorpecentes pertence a um traficante conhecido como Garatea. Um apelido aí bem estranho, já conhecido no meio policial. Os seus funcionários, digamos assim, foram capturados. E também no município de Itapema, teve uma tentativa de furto, que foi prevenida porque o vidro de um supermercado não quebrou. O segurança do supermercado COC de Itapema acionou a polícia por volta das 5h da manhã de hoje. O fiscal chegou para trabalhar aproximadamente às 4h50 e notou marcas em uma das placas de vidro da fachada da loja. Perto, havia um tijolo de concreto quebrado. Rapidamente, o trabalhador checou as câmeras de segurança e viu um homem de pele clara vestindo uma camiseta vermelha. O rapaz jogou a pedra cerca de quatro vezes contra a vidrasta e tentou empurrar, porém, sem sucesso, ele fugiu do local. Ondas foram feitas, mas o suspeito não foi localizado. Um boletim de ocorrência foi registrado e as imagens foram entregues na delegacia. Olha só, as imagens são impressionantes, né? Ele tentou ali quebrar a vidraça durante a madrugada, mas não teve sorte. O vidro aguentou o vidro da fachada do supermercado COC lá em Itapema. Agora a gente vai falar sobre um caso lá em São João Batista, no bairro Timbezinho. O ex-namorado invadiu a casa da ex-namorada e encontrou o atual namorado sentado na varanda. Ele partiu para cima do rapaz, deu um soco no seu rosto, chegou a rasgar a calça aí da vítima e depois tentou agredir também a ex-namorada. E ela conseguiu fugir porque foi para a casa de um vizinho. É claro, a polícia foi acionada e foi até o local. O rapaz que tinha agredido já havia saído e os moradores da residência deram por falta de um passaporte com uma quantia em dinheiro, 280 reais, em dinheiro que estava em cima da mesa da varanda. Eles suspeitavam que ele tivesse levado. Enquanto o boletim de ocorrência era confeccionado, estava sendo registrado, o autor das agressões retornou novamente na residência e alegou que a ex-namorada é quem tinha chamado ele lá, que ele inclusive tinha passado a noite naquela residência e ela havia chamado ele novamente porque eles tinham um relacionamento aí bem complicado. Bom, o que é complicado a gente conseguiu perceber, né? Essa situação é bem complicada. Ela falou que ela tinha uma medida preventiva, uma medida protetiva contra ele e foi analisado no sistema que realmente havia a medida protetiva e todos eles foram levados para a delegacia de polícia civil. E pegando o gancho, falando de medida protetiva, agora os delegados também podem dar a medida protetiva. Uma nova decisão do STF que o delegado Ricardo Melo, lá da delegacia de Borumbinhas, vai explicar um pouquinho melhor. A polícia agora pode determinar medidas de afastamento de agressor em casos de violência doméstica. Antes, essa medida podia ser só requerida na delegacia por meio de medida protetiva e encaminhada ao judiciário que decidia um prazo de 24 horas após o requerimento. Agora, o próprio delegado de polícia e também alguns casos policiais podem determinar esse afastamento do agressor. Essa mudança ocorreu na legislação, na Lei Maria da Penha, em 2019, mas essa semana foi ratificada a constitucionalidade dela por meio de uma decisão do STF. Então, agora, inclusive, nessa semana, a polícia civil aqui de Bombinhas, numa situação de uma condução em flagrante de um agressor em situação de violência doméstica, naquela situação cabia o arbitramento de fiança. Então, ele acabou sendo solto naquela condução em flagrante. Entretanto, considerando já o advento dessa mudança legislativa, a gente tanto arbitrou fiança, quanto já determinou e impôs a ele essas medidas protetivas para que ele não tivesse qualquer contato com a vítima, seja por telefone ou seja, indo conversar com ela. E, nesse caso, se viesse a praticar, ele já incidiria num crime, então, de descumprimento de medida protetiva e já caberia também uma representação pela prisão preventiva dele. Ocasião em que, antes dessa lei, acabava ficando uma brecha de tempo até que o judiciário se manifestasse sobre o requerimento de medida protetiva. Então, dando, agora, muito mais efetividade para a tutela das vítimas de violência doméstica. É importante que se diga que essa alteração tem aplicabilidade em todos os municípios que não sejam sede com marca. Então, por exemplo, é o caso de Bombinhas, mas também de diversas outras cidades que não possuem fórum. Então, a vítima pode procurar a delegacia em alguma situação de risco iminente à vida ou integridade física da vítima. O delegado de polícia pode, então, deferir de imediato essas medidas de afastamento do agressor. É uma brecha de tempo aí que pode auxiliar a evitar crimes mais graves, crimes mais graves que a gente já está cansado de trazer aqui no ocorrências policiais de violência doméstica. Infelizmente, em muitos casos, de feminicídio e até de homicídio. Bom, com essa novidade, de certa forma, boa, a gente encerra as ocorrências policiais que vai ficando por aqui e volta amanhã dentro do Jornal VIP. Mas não esqueçam de acessar vipsocial.com.br. Todas as informações estarão lá no site para vocês. Música Música